Música Suposto espião russo que se passou por brasileiro vai continuar preso. A decisão é da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O pedido de liberdade foi apresentado pela defesa do cidadão russo, Sergei Vladimirovich Cherkazov, que está em prisão preventiva desde abril de 2022, sob acusação de uso de documento falso. E é investigado por atos de espionagem, lavagem de dinheiro e corrupção. O cidadão russo foi preso pela Polícia Federal após ter sido deportado da Holanda, onde teria se passado por estudante brasileiro. No entanto, ele vivia no Brasil há mais de 10 anos com diversos documentos falsificados. Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele só poderá voltar ao país de origem ao fim das apurações sobre os supostos crimes que lhe são atribuídos. No habeas corpus, com pedido de eliminar, a defesa alegou que o tempo da prisão cautelar seria excessivo, pois já passa de 460 dias e ele não representaria risco à sociedade. A ministra Maria Tereza de Assis Moura observou que a análise aprofundada das alegações da defesa deve ser feita no julgamento definitivo do habeas corpus, pois o teor da eliminar requerida se confunde com o próprio mérito do habeas corpus. Ao negar o pedido de liberdade, a presidente observou ainda que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não leva automaticamente ao relaxamento da prisão cautelar. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma sob relatoria da ministra Laurita Vaz. Legenda Adriana Zanotto